Gente, aqui ó, eu vou falar uma previsão, vocês sabem né gente, que eu não gosto de falar de política e quando eu falo de política eu falo assim ó, pouca coisa, só que assim, eu vejo Bolsonaro gente precisando lá na frente de sangue, eu vejo nitidamente que Bolsonaro lá na frente vai precisar de sangue como se ou ele descobrisse uma doença ou ele passasse por alguma situação que precisasse de sangue, tá? Enchente no Brasil, eu já falei pra vocês sobre isso e eu vou falar de novo uma enchente chegando no Brasil, trazendo muito, muitas coisas incertas então, o que que eu sugiro, né, pra vocês? Não adianta eu só ficar passando previsão aqui e quando eu falar pra vocês, pessoal vocês tem que orar ou rezar, seja da forma que vocês queiram, vocês não fazem aí, eu não consigo ajudar, ninguém ora, todo mundo vibra no mal e deu não, né gente? muito cuidado